Olá, sou Amanda Barbosa, Andréia Bugalho, eu sou Luísa Miesa. Somos as coordenadoras da obra coletiva feminina Atualidades e Tendências do Direito e Processo do Trabalho. Esse livro tem por objetivo, além de uma contribuição acadêmica, o estímulo à participação das mulheres já tão presentes nas carreiras jurídicas, também na produção científica. Aborda temas de direito material e processual do trabalho num contexto pós-reforma trabalhista. O livro já está disponível no site da Editora do Spódio, em breve, nas principais ideias jurídicas do país. Essa obra não pode faltar na sua lista de leitura. Contamos com a sua leitura, sugestões e um forte abraço!